Oi, crianças, bom dia! Hoje nós vamos dar início a nossa aula, dia 2 de junho, com a lição de matemática. Vocês vão pegar o livro de vocês, do EMAI, nas páginas 30 e 31. Aqui, ó, 30 e 31. Meses do ano e contagens. Número 1. Conte os gatinhos da ilustração e registre quantos são. Então, vocês vão contar todos os gatinhos que tem aqui e pode anotar aqui no cantinho quantos gatinhos tem. Depois, conte os ratinhos da ilustração e registre quantos são. Então, contar os gatinhos, anotou. Vão fazer a mesma coisa com os ratinhos. Contem todos os ratinhos e anotem no cantinho. Depois, tem o item 3, 4 e 5, são perguntinhas relacionadas a esses ratinhos e gatinhos. Então, vamos lá. O que há mais? Gatinhos ou ratinhos? Conforme vocês forem contando, vocês já vão descobrir se tem mais gatinho ou mais ratinho. Aí, vocês vão escrever o que tem mais. Número 4. Quantos há mais? Um deles vai ter mais. Quantos há mais do que a outra quantidade de animais? Então, vocês vão ver e vão colocar. Quantos são os gatinhos e ratinhos juntos? Para responder a última, vocês vão ter que somar todos os gatinhos e todos os ratinhos. O que der, vai colocar aqui no número 4. Agora, na página 31, que é ao lado de cá, também é uma atividade de contagem. Bem fácil de fazer. Tiago tem duas coleções de peças para montagem de figuras. Quantas peças há em cada coleção? Então, ele tem... A primeira coleção dele é de triângulos vermelhos. E a segunda coleção é de quadrados azuis. O que que Tiago tem mais? Triângulos vermelhos ou quadrados azuis? Vocês vão contar cada coleção e tem um espacinho aqui para colocar. Conta vermelha, põe aqui. Conta azul e coloca aqui. Letra A. O que há mais? Peças vermelhas ou azuis? Letra B. Quantas a mais? Letra C. Se Tiago juntar os triângulos com os quadrados, qual o total de peças que ele terá? Então, vai contar. Todos os triângulos, todos os quadrados, o que der é o total. Letra D. Desenhe o número de peças que faltam para que Tiago tenha a mesma quantidade de peças dos dois tipos. Terminado o livro, em maio, nós vamos fazer uma atividade no caderno, dando continuidade na atividade de ontem. Ontem nós fizemos do 0 ao 29 e a escrita do nome dos números. Hoje, nós vamos fazer do 30 até o 59 e vamos fazer a escrita do nome dos números. Depois eu vou fornecer para vocês lá no grupo de estudos. Tudo bem? Agora, vocês vão passar para o livro de português, tá? Buriti, mas português. Vocês vão lá no finalzinho do livro, na página 213, olha aqui. Tem um alfabeto. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma tesourinha, vão recortar. Tem a marca pontilhada aqui no cantinho, onde vocês vão recortar. Não é para recortar letra por letra, não. A, B, C. Vocês vão recortar o alfabeto inteiro. Depois, no caderno, vocês vão copiar esse alfabeto ilustrado aqui, podendo fazer os desenhos também, tá bom? Vocês têm que copiar as quatro formas. A forma maiúscula, minúscula, de forma e a cursiva, que é a letrinha de mão. Tudo bem? E por hoje é só. Um grande beijo e até a próxima aula. Fiquem com Deus.